Com a Covid-19 e isolamento social, as denúncias de violência doméstica podem aumentar em todo o mundo. De acordo com o canal de denúncias do governo federal, o DISC-180, durante o mês de abril o número de denúncias por violência doméstica subiu 37,5% no Brasil. De acordo com o estudo do Fundo de População da ONU, 31 milhões de casos adicionais de violência doméstica podem ser registrados durante a quarentena se as medidas durarem por seis meses. Pensando nisso, o UNPA se uniu à Embaixada dos Países Baixos e à Embaixada do Canadá para criar um projeto, a Plataforma Mulher Segura. Como tem acontecido em muitos países e também no Brasil, A pandemia de Covid-19 impactou no aumento de casos de violência doméstica. Claro, com a quarentena e isolamento social, muitas mulheres estão confinadas com seus agressores e, portanto, enfrentando muitas dificuldades em acessar os serviços sociais de justiça e proteção. A ideia de Plataforma Mulher Segura é construir uma rede, primeiramente entre organizações sociais e provedores de serviços, orientado ao apoio das mulheres. Mas também haverá uma rede entre as mulheres, que estão sofrendo situações semelhantes, para compartilhar experiências, bem como acessar aconselhamentos com profissionais, como psicólogos e abogados. O Canadá e o Fundo de População da ONU têm uma intensa parceria em nível global. Nacionalmente, no Brasil, estamos honradas por ter a Embaixada do Canadá a bordo de mais uma de nossas iniciativas em prol de nossos valores em comum, como a igualdade de gênero e os direitos humanos. O governo canadense incluiu em sua resposta nacional à pandemia um forte apoio aos serviços para mulheres vítimas de violência. Internacionalmente, o Canadá está levantando sua voz para denunciar a violência baseada em gênero. Nós estamos defendendo que a luta contra a violência baseada em gênero seja reconhecida como essencial em qualquer resposta humanitária à pandemia. Neste contexto, estamos orgulhosos de apoiar a plataforma Mulher Segura no Brasil. Queremos levar os serviços de apoio às mulheres onde que elas estejam no momento em que elas mais precisam. Minha esperança é que as mulheres em situação de violência ou em risco de violência encontram a ajuda de quem necessitam. É importante que elas saibam que não estão sozinhas e que existe saída e ajuda para elas. Música 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 Música